Calma, Fábio. Meu Deus, vou ter que fazer a piada. Não, vou ser melhor que isso. Segura. A gente não pode deixar o Fábio ver o pavê. Ai, meu Deus, ele viu. O Fábio não precisa falar nada. Eu não vou resistir. Quem quer pavê? Mas é pavê ou pra comer? Irresistível mesmo é o Natal bombástico C&A. Ganhe prêmios de até 300 reais na hora e um ano de compras grátis. Com o cartão C&A, você tem chances em um dobro. Participe! Tem pra todo mundo. Mas é só pavê, hein? Entendeu? Tchau.